Bom dia JC, bom dia ouvintes da Rádio Conflito FM, do blog JC, do blog, no site, perdão, JC Repórter. Estamos aqui, acabou de acontecer a Assembleia de Criação da Comissão Eleitoral, conforme o edital publicado no dia 12 de abril, onde aconteceu a Assembleia para Criação da Comissão, Criação de Criação da Comissão Eleitoral, que irá conduzir os trabalhos do processo eleitoral para a nova diretoria de 2019-2023, e a disponibilidade dos associados, se dispõe 5 membros, 3 titulares e 2 suplentes, para fazer parte dessa comissão, que vai dirigir esse processo eleitoral, e que no dia 5 de junho irá acontecer a eleição para a nova diretoria. E dentro dessa disposição, os associados terão que comparecer para votar nas sessões, de forma edital, e eles têm que estar em dias com suas obrigações até o dia 24 de maio, 10 dias antes da eleição, para poder votar na nova diretoria, que conduzir os trabalhos por 4 anos da frente do sindicato. Então, houve aqui essa Assembleia, essa criação, os editais para a convocação estão em vários locais públicos do município, convidando para essa região, houve carro de som também convocando para essa criação da pista eleitoral. E aqui nós agradecemos a todos os agricultores, e dizemos que precisamos estar juntos lutando por nossos direitos, principalmente agora, que o presidente Bolsonaro quer fazer uma reforma da Previdência, onde os maiores prejudicados são os agricultores, e temos que lutar para que essa reforma da Previdência não ocorra. Então, queremos agradecer aqui a Deus, em primeiro lugar, a todos os presentes aqui nessa Assembleia, e agradecer os parceiros, Dr. Luciano Soares, do Escritório de Advocacia Previdenciária, Dr. Claudio, também assessor jurídico aqui do Sindicato, Diego, assessor do Polo do Reconcavo Sul, representando aqui a FETAG também, e nós queremos agradecer a todos, e pedir a Deus que abençoe a cada um de nós nesse processo eleitoral, e que ocorra tudo bem. Obrigado, Jataceio, obrigado a todos, que Deus abençoe.